Salve, salve, né, todos aí do meu canal aí, Nirvana Tag, né, gente, tô aqui mais uma vez aí pro episódio aí 2, né, do Free Fire, né, gente, jogar aqui mais uma partida aí, né, pra ver que eu aprendo aí, viri, né, poxa, né, eu subi aí de level 2, né, gente, quando eu terminei aquela partida aí, quem não viu aí, foi o primeiro episódio aí, que eu fiz mó vexame, né, o celular travando, né, não consegui matar a pessoa, né, que também não achei a bolsa de sangue e tal, aí eu passei pro level 2, né, gente, aí eu vou jogar essa aqui, né, e vamos ver como a gente vai se sair, né, meu personagem aí do meu jogo, é a VAC Life, tá acompanhando aí do lado, né, coloquei ele aí, porque um inscrito aí pediu, né, coloco personagem e tal, então eu botei em tela maior, né, quem pergunta aí, gente, eu tô jogando aqui pelo celular K6, tá, gente, porque muita gente pergunta aí, pô, tá jogando o quê? Pelo computador e tal, emulador, emulador eu nem jogo, gente, porque eu não tenho essas bases assim pra jogar pelo emulador, então eu jogo aí pelo celular, o celular fica dando umas travadas, né, gente, tenho que limpar aí um pouco, ou tirar muitas coisas que tem dele e tal, então ele fica, né, um colabora aí, que eu acho que é 2 de RAM, tá dando umas travadas, né, se Deus quiser, um dia aí eu vou ter um celular bacana aí, pelo menos com 3 de RAM, né, gente, pai, roga, dá esses jogos aí, show de bola aí pra vocês, então eu vou cair aqui, né, E vamos ver aí, né, se hoje eu não passo muita vergonha aí com vocês, né, gente, muita gente aí tá falando que eu vou ficar bem craque, né, gente, vou ficar, vou virar um youtuber aí famoso, né, Que joga pra caramba aí free-fi, né, gente, a pessoa fala que esse jogo é muito fácil, que só é questão de eu aprender um pouco mais, Então vamos pegar aqui esse capacete aqui que é level 1, né, gente, você vê que na bermuda dele tem um negócio amarelo ali, o abóbora, né, disse que é pra pegar uma, não sei se é uns bombons, né, gente, umas balas, sei lá, então eu peguei ali uma mochila no level 2, né, vou dar uma rodadinha aqui, Ih, hum, ali eu não consigo subir, opa, tô dando um soco aqui, depois eu tenho que mudar um pouco aqui esses controles, vamos ver ali outra mochila, Tô com um pouco de alergia aí, gente, no nariz, tá tenso, né, eu tenho alergia pra caramba, tô com alergia aí que só Jesus, mas tudo bem, Vamos pegar aqui, né, peguei essa arma aqui, não sei se essa arma é boa, né, gente, e vamos lá, né, até agora eu tô me saindo bem, né, gente, parece que não caiu tanta gente aqui, né, e vamos ver aí, né, vamos ali pra aquele lado ali, né, vamos ver aqui se tem alguém, por enquanto eu tô livre, né, gente, por enquanto eu tô suave aí, né, gente, vamos pegar esse cogumelo aqui que a pessoa fala que é cogumelo, né, pega aí, aí segura um pouco a vida, né, eu acho, as pessoas vai me dando muita orientação, gente, vai me dando orientação lá no meu estragão, quem não me segue no meu estragão, segue aí, tem um do meu jogo aí que é o Avac Life, que é o de Groost, e o do, que eu boto só coisas relacionadas a jogos e aplicativos, que é o Nirvana Android, tá, gente, segue lá, pra vocês ficarem me acompanhando, tá, gente, e muito grato a todas as pessoas aí que tá caindo aí no meu canal, tá se inscrevendo aí, ficar dando dicas aí, né, pra eu jogar Free Fire, Boop Mobile também, que eu vou trazer aí pro canal aí também, que o outro já me saiu melhorzinho do que esse, engraçado, né, que é o Boop Mobile Lite, tá, gente, eu jogo também aí no celular de um amigo aí que é o LG L90, que tá sempre aparecendo aí no canal, celular bem fraquinho aí que roda, pô, suave, né, também, então vamos lá, né, gente, a gente tá saindo bem, né, vamos entrar aqui nessa, nesse galpão, vamos ver se tem alguma coisa boa aqui, parece que não tem nada, né, gente, vamos ver aqui, eu ainda não tenho noção de quais são as armas boas, essas paradas todas, né, gente, eu não tenho noção ainda, como vocês podem ver, ó, ele dá umas travadas, tá, gente, quando para assim ele tá travado, dá umas bugadas aí, né, hum, dá umas bugadas danadas, né, gente, engraçado que o Free Fire fala que é um jogo meio leve, roda em qualquer aparelho, mas fica dando umas travadas, eu nem culpo o celular de ser bom ou ruim, eu culpo mais, eu acho que é muita coisa, né, gente, sei lá, e deve ser por isso que ele dá essas travadas, peguei uma coisa aqui legal, né, de miro, ó, vou matar aquele ali, vamos lá, meu filho, morre, e, gente, acho que me dei mal aqui, pô, peraí, vamos ver aqui, eu tirei até o sonho do tiro, né, eu tirei o som aí do tiro aí, matei, haha, pelo menos eliminei um, né, gente, fiz bonito aí, né, vamos pra ali, né, Free Fire fala que é um jogo legal, gente, eu fico vendo aí, tem mulheres que jogam pra caramba Free Fire, gente, dá de 10 a 0 nós, né, joga pra caramba, tem mulher aí que joga muito, gente, tem uma baiana aí que eu acompanho o canal dela, eu esqueci o nome dela, nossa, a mulher joga demais, viu, tem uma agilidade do caramba, já, eu vou subir aqui, ó, gente, eu vejo os YouTube subindo esses troços aqui, eu acho lindo, né, vamos subir aqui, olha que lindo, opa, quase me desgramo lá embaixo, meu Deus, vamos dar um pulo ali, uuuh, opa, que merda, hein, gente, não deu pra ir, mas tudo bem, vamos dobrando aqui, né, haha, vamos ali, vamos pra ali, né, gente, vamos ver ali se a gente acha alguma coisa, né, que se correr alguém, uma pessoa pra ali, né, gente, por enquanto eu tô bem, eu acho que eu tô me saindo bem aí, né, hum, vamos ali, né, vamos ali ver, opa, tem alguém ali, acho que me atirando, gente, cadê agora aqui pra eu enxergar, cadê você, hein, hum, caramba, gente, que tiro foi esse, hein, vamos ver ali, opa, olha onde ele tá, gente, vamos meter bala aqui, vamos meter bala nele aqui, né, hum, ele correu, né, será que nós alcança ele, gente, vamos tentar dar uma corridinha, até parece que eu correndo, eu vou matar, né, gente, era pra eu correr dele, né, tá aí eu correndo atrás dele, né, se ele mete um bala de lá com aquelas armas, show de bola aí que tem, já tinha morrido, né, tem muita pessoa aí que tem umas armas potentes aí que pega e pá, né, esse jogo aqui também, acho que, sei lá, né, tem muitas pessoas que, sei lá, que te mata do nada, assim você pá, né, morre, acabou, pronto, porra, tô levando mais tiro, cara, eu tento fazer bonito nesse jogo, mas só faço feio, né, gente, ou eu que sou ruim mesmo, né, mas se a pessoa fala pra eu ter paciência, eu vou meter tiro ali naquele ali, porra, não morreu, cara, pera, vou tentar ali, ver, eu ainda não sei as miras direito, gente, pra mirar, vamos correr ali, né, pra ver ali se a gente faz bonito ali, vamos lá, que eu talvez eu nem faça bonito, né, gente, mas vamos tentar correr ali, pra gente ver, e vocês que não é inscrito aí, gente, inscreve aí no meu canal aí, deixa o joinha aí, pra fortalecer meu humilde canal aí, né, um ajudando o outro aí, vamos matar aquele ali, caramba, cara, sou muito ruim de mira, tenho que aprender essa bagaceira, morre, caramba, morre, nada, tô levando umas tiras, opa, morreu, dois, hein, gente, fiz dois abates já, é que tô me saindo bem, né, gente, tem gente que não mata nenhum, né, e meu sangue já tá acabando, gente, vamos botar aqui mais sangue aqui, né, usar uma bolsinha de sangue aí, na outra vez aí eu não achei nem uma bolsa de sangue, né, gente, isso aqui eu curei um pouco aí, meus machucados, né, e vamos ver aqui, cadê esse cara aí que me atirou, né, gente, ele se esconde legal, né, gente, muitos falam que eles deitam essas paradas todas, né, tem uma agilidade pra correr e pá, mas aos poucos tô aprendendo, né, gente, também não tô tão, né, tô ruim, mas, né, a zona fechando, né, fala que é zona, né, acho que é a zona o gás que vai ir fechando ali no mapa, vamos desmarcar aquilo ali, que eu acabo marcando aquilo ali, não sei pra quê, né, vamos ver aqui, desmarquei, e tá tendo bombardeio, gente, falar que aquele negócio vermelho ali é bombardeio, né, tá no clima aqui do Halloween, né, gente, e agora eu não achei nenhuma bala, né, uma bala é um abananado, ou é um, sei lá, né, só tô achando bala mesmo pra meter em mim mesmo, bala aí, tiro, né, porque aquelas balas aí que eu acho que é bala que pega, né, sei lá, coisinha de abóbora aí, eu não achei nenhum, né, só tô achando tiro mesmo, vamos ali, correndo ali, né, já tô um pouco curado aí, gente, tem 16 pessoas aí, né, gente, ainda jogando aí, né, vivos, e eu já matei dois, né, vamos ver aí se eu faço um pouco bonito aí pra vocês, né, gente, vamos ver aqui, né, pô, tem um ali, ó, acho que é ali, pera, mirei, vamos lá, vamos ver se eu mato aqui o terceiro, vai, morre, meu filho, morre, 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 morreu aí, gente, três abate, né, gente, opa, glória, né, e aí a gente corre pra galera, né, gente, aí, caramba, gente, vou morrer, olha, o cara ali, vou morrer feio, caramba, gente, morri, viu, isso aí.